Você já conhece o Point 66 aqui em Praia Grande, no Canto do Forte? Não conhece? Precisa vir conhecer. Bom, primeiro eu estou aqui para mostrar hoje não só o Point 66, mas para falar do Dia dos Namorados, que vai ser muito especial. Com certeza você tem que vir aqui no Point 66. Deixa eu falar com o Santiago. Bom, primeiro o pessoal conhece, ele é Santiago, mas o pessoal chama de Tiago também. É isso mesmo? É isso mesmo. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza? Vamos falar do Dia dos Namorados, que vai ser mais do que especial aqui no Point 66. Inclusive as pessoas que estão acompanhando algumas imagens, a primeira delas é a entrada. Vai ser de entrada o quê? Brusqueta? Brusqueta tradicional. Tradicional, que é uma delícia. É feito com muito carinho aqui pelo pessoal do Point 66. Pratos, cita para a gente alguns. Então, pratos nós temos três opções. Ok. Vai ser filé mignon parmegiana. Delicioso. Mignon que é a bolognese. Muito bom. E o linguá da Belle Munier. Show de bola, né? Bom, além desses exemplos, tem a sobremesa também? Sim, sim. Aquele brownie com sorvete. Com sorvete, exatamente. Aí você está perguntando, Davi, e o valor? Preço? R$229,90 o casal. Vai ser uma noite temática. Sim, sim. Vai ter música ao vivo. Vai ter até vinho, é isso mesmo? Sim, vai ter o vinho. Que delícia. Bom, esse é o primeiro combo. Agora no segundo, para quem gosta de uma pizza. Você tem aqui pizzas maravilhosas, mas vai ter uma mais do que especial no Dia dos Namorados. Sim, sim. A pizza, na verdade, é meio a meio, né? Meio crocantela e meio polonesa. Ok. Tem que vir conferir. Essa é mais uma opção também para o casal na noite dos namorados aqui. Vem aproveitar. A partir de que horas? Ah, e acompanha o vinho também. Acompanha o vinho também? Hum, deliciou. R$99,90. R$99,90. Gente, vale muito a pena. Faça esse agrado com aquela pessoa que você tanto ama no dia tão especial, que é o Dia dos Namorados aqui no Point 66, no Canto do Forte. Tem música ao vivo. Não esquece. Obrigado, Thiago. Ou Santiago. Você vem para cá e você é muito bem atendido, certo? Certíssimo. Dia dos Namorados, Point 66. Point 66. Vem para cá. Tchau.